Lamentação, comitê 12 de novembro, ato lejosi conferência em prensa e a quarta semana, relaciona o Serviço Profissional Saúde, nebehalau atendimento tarde para pacientes e a Banco Urgencia Hospital Nacional Guido Valadares. Comitê 12 de novembro, Rousseau, ato Profissional Saúde, labelere PT-Hajalok, nebehanessan e a futuro, não precisa hadia atendimento ou qualidade, fornece equipamento no Aymoruxira, em Amorazotu. Comitê 12 de novembro, acaracatou, nele lamentação, ba acontecimento, no pedido, siran, anessantuir, maine. Lamentação, ba acontecimento, siran. Lamenta, tamba atendimento tarde, no la profissional, profissional Saúde e a Banco Urgencia Hospital Nacional Guido Valadares, nebella fornece oxigênio, leis. No nele, halau colega 12 de novembro, idem, maram, Sérgio, fontura, guterres, freitas, gamulai, a conto isso e a loronghito, fulamayo, tinan, ronulo, ronulo, resenida. Com seu respeito, ato Profissional Saúde Sira e a Hospital Nacional Guido Valadares, labelere PT-Hajalok Sira, tem e leten, mas be, tem que hadia qualidade de atendimento, equipamento no Aymoruxira, ba em Amorazira, e liu em resistência nacional Sira, nebe Amoraz. Antes nele, Organização Resistência Juvenil Mosque lamenta o atendimento pessoal Saúde e a sala emergência, Hospital Nacional Hasoru Saudoso, Sérgio Fontura, guterres, freitas, gamuloi, hamer, no nele Mosque, Diretora-geral Prestação Saúde, Odete da Silva Viegas, o sugerente Hospital Nacional Guido Valadares, ato hadia gestão atendimento, ba paciente Sira, tambo Hospital Nacional, hanesam Hospital Autónomo Ida, presisa hadia gestão internal e hospital refere. Felicitas Borges, Zami dos Santos, G.M.N.